Que almas não pode ter mais retrocesso. Em todas as pesquisas que a gente fez aí, sempre o nariz está na frente. Mais uma vez me dirijo ao querido povo de almas, bem como àqueles que vão assistir a este vídeo. Hoje eu quero dar uma resposta ao deputado Newton Franco, que é meu amigo, e como ele disse, a gente tem uma consideração de família, porque nós fomos concunhados. Mas, Newton, a gente precisa mostrar alguns detalhes aqui da sua fala. Em primeiro lugar, vou ser deputado aqui em almas, porque até nisso nós ajudamos o prefeito Vaguinho. Foi o meu filho que ligou para Vaguinho na época, e falando bem de você e tudo, acabou se ajustando, e no dia que você veio para conhecer, para firmar-se como um representante de almas, o meu filho foi que veio com você. Você lembra disso, né? Tá. Vamos para o segundo ponto. Você estava falando em pesquisa, que o outro candidato, o candidato seu, está lá na frente, que cada pesquisa ele aumenta mais. E por que ele não topou o desafio da gente fazer uma pesquisa única, eu pagando a metade e a outra metade, contratando o Instituto de Credibilidade de fora, para fazer essa pesquisa? Por que não tiveram coragem? Dentro do debate ele teve coragem? Então, eu quero dizer, quando se fala em pesquisa, você vai recordar de um detalhe muito importante, Newton. Eu fiz uma vez uma pesquisa para a sua esposa, quando foi candidata a prefeito, e na semana da eleição, o meu instituto apontou que sua esposa perderia a eleição por 3%. Você sabe quanto foi o resultado? Você sabe, né? Ela perdeu justamente pelos 3%. E nós temos isso aí para provar. Depois, pela credibilidade, acho que você achou que nós fizemos uma pesquisa, para bater daquele jeito, é difícil o Instituto acertar, você foi à minha procura para fazer para o seu irmão candidata a prefeito. Eu fiz uma pesquisa para o seu irmão, e nós reunimos no seu apartamento, com a sua mãe, com a sua família, e o resultado não era favorável ao seu irmão. Você lembra que o seu irmão não gostou do resultado. Chegou até a dizer que os pesquisadores meus só pesquisou na casa dos adversários dele. Qual foi o resultado da eleição? Seu irmão perdeu a eleição. Nilton, quero dizer para você que em termos de pesquisa, eu não vou me enganar. Eu mesmo não. Não vou me enganar. Eu tenho as minhas pesquisas também. E as nossas já dão. Eu na frente do seu candidato. Não adianta essa história de que eu tenho 20% e ele tem 60%. O próprio pessoal seu aqui aliado, o pessoal mais sensato, que não é apaixonado, sabe disso. Tá bom? Vamos para mais um outro ponto. Você disse, na sua fala, que almas não pode voltar para o retrocesso. Comigo, ela não volta para o retrocesso. E agora eu vou mostrar um detalhe interessante. Vamos aqui, meu filho. Encosta aqui. Essa audiência aqui foi em Brasília, está o sobrinho do ministro, eu, o ministro Agnello Queiroz, que foi governador de Brasília, meu amigo, você, Babilônia, vice na época seu, e o meu compadre, Cleito Aguiar, que eu chamei, para ir comigo. Essa audiência, povo de almas, aqui que está assistindo, eu levei o Nilton como prefeito, para liberar um recurso do esporte, lá uma quadra esportiva, uma quadra esportiva para ele. Uma semana depois, o dinheiro estava na conta. Você chegou até a dizer para o ministro, ministro, isso aí é uma emenda do senador Eduardo Gomes, ele é adversário, porque o Eduardo era oposição ao governo Lula, naquela época também. Aí, o que é que o ministro disse? Eu não posso usar isso, porque se eu fosse usar, eu tinha que atender por causa do Goianir. E o dinheiro foi liberado. Então, almas não vai para o retrocesso, não. Não, meu amigo, porque, graças a Deus, Deus tem aberto portas, até para ajudar você, na época que você foi prefeito. Agora, eu estou sabendo, eu já disse, qual é o objetivo que vocês têm aqui, de me derrotar. Tá bom? Eu sei disso. Lembrando que, o Instituto, que, vem dando o irmão do deputado Newton na frente, lá em Piúm, foi o mesmo que fez aqui para mim. Então, ele não pode, ninguém pode condenar essa pesquisa. Esse Instituto, porque se ele está pegando lá, se ele pega determinado Instituto para fazer uma pesquisa lá, é porque ele acredita no Instituto, não é isso? Esse mesmo que está fazendo lá para o irmão dele, é o que fez aqui e deu nós na frente. Tá? Só isso. eu acho que ele está pegando lá para o irmão do deputado. E aí, eu acho que ele está pegando lá para o irmão do deputado.